Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 6, que tem como tema a sexualidade humana. Essa lição é uma lição extraordinária, com um tema bem atual e vamos tirar várias lições para o nosso aprendizado e para a saúde espiritual da Igreja do Senhor. O textuário dessa lição diz Ele, porém, respondendo, disse-lhes Não tem deslido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Mateus, capítulo 19, versículos 4 e 5 A verdade prática diz A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 12 Você faz essa leitura com seus alunos O objetivo geral da lição é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio Os objetivos específicos são três O primeiro é conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos Segundo, elencar os objetivos da sexualidade humana Terceiro, apontar as distorções da sexualidade Então são esses os três objetivos que devemos atingir nesta aula de número 6 Mas antes de darmos início à introdução, eu gostaria de fazer alguns pedidos O primeiro é, se você é novo aqui no canal, o meu primeiro pedido é que você clique no botão que está por baixo desse vídeo Onde tem o nome inscrever-se Ao lado tem um sininho Clica nesse sininho e marca a opção para receber todos os nossos vídeos, todas as notificações Dessa forma, sempre que eu subir um novo vídeo, uma nova pré-aula, o YouTube vai te mandar uma notificação O segundo pedido é, deixe o seu joinha nesse vídeo porque isso ajuda bastante no crescimento do canal O YouTube vê que as pessoas estão curtindo e com isso entende que o vídeo é relevante e dá uma exposição maior aos nossos vídeos Com isso, nós atingimos um número maior de pessoas e um número maior de inscritos Já estamos com cerca de 13.700, um pouco mais de 13.700 inscritos no canal O canal está crescendo bastante, para a glória de Deus E você curtindo os nossos vídeos, certamente estará contribuindo com o crescimento do canal O terceiro pedido é, deixe um comentário por baixo desse vídeo dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, estado e qual a denominação E eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui nos nossos vídeos Você também pode comentar deixando o seu ponto de vista sobre um tópico ou um subtópico da lição Cumprimentando com o seu conhecimento, talvez algo que eu deixe de abordar aqui na lição Você pode dar um cumprimento por baixo nos comentários e dessa forma ajudar as pessoas que assistirão os vídeos e interagirão nos comentários E o quarto e último pedido é, pegue esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, grupos de whatsapp Dessa forma você ajudará outras pessoas com esse conhecimento e mais uma vez estará me ajudando a alcançar um número maior de pessoas Aqui abaixo do vídeo tem uma opção redes sociais para você compartilhar Tanto no whatsapp quanto no facebook e em outras redes sociais Ou você pode pegar o link na url, seleciona, copia e vai lá no grupo de whatsapp e compartilha Você cola e compartilha nos grupos, também nas redes sociais e assim você ajuda no crescimento do canal Então esses são os pedidos, Deus abençoe e vamos para a lição A introdução diz, na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias Por essa razão, recorreremos a palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus Um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais Às vezes você pode parar, se você já tem uns 5, 10, 15, 20 anos Que você aceitou a Cristo, 20 anos como evangélico Talvez você olhe para alguns temas como esse e até pense Nossa, está repetindo novamente uma lição falando sobre as mesmas coisas Por exemplo, temos uma lição Temos uma outra lição que fala sobre o início de todas as coisas E lá fala sobre muitas coisas semelhantes a esta lição A lição que estamos estudando nesse trimestre Mas por que será que os autores, os escritores, eles sempre fazem questão de trazer à tona assuntos que já foram abordados em outras lições? E a resposta é muito simples Eu diria que pelo menos dois motivos Primeiro, para nós não nos esquecermos das nossas origens, das nossas raízes E segundo lugar, porque sempre tem pessoas novas se convertendo, aceitando a Cristo E essas pessoas precisam receber o mesmo ensinamento que nós já recebemos há 10 anos atrás Há 5 anos atrás, há 3 anos atrás Por isso que sempre vai ter um conteúdo similar de outras lições que nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical Então você pode já levar para os seus alunos essa reflexão Mostrando para eles que nós precisamos lembrar daquilo que nós já aprendemos E também as pessoas que estão se convertendo agora, elas precisam ter o mesmo ensinamento que nós já tivemos anos atrás Por isso que as lições, às vezes elas trazem um conteúdo similar Outro ponto é que a Bíblia, irmãos, ela é nova a cada manhã A palavra de Deus, ela é nova, ela não se renova porque ela não envelhece Mas ela é nova a cada manhã Então, nós lemos um capítulo em um livro de Mateus E nós pregamos sobre aquele versículo Outra pessoa vem, lê aquele capítulo e prega sobre aquele mesmo versículo E traz algo novo Consegue extrair algo novo, uma nova visão Um novo ensinamento que nós não tínhamos enxergado com aquela mesma ótica Então, eu tenho certeza que dentro dessa lição nós tiraremos algo novo E também relembraremos muitas coisas que já aprendemos E isso é ótimo Porque o Espírito Santo, lá na frente, ele vai te lembrar daquilo que você já leu Daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu Então, quando você precisar desse conhecimento, o Espírito Santo faz você relembrar Nós estamos diante de uma lição muito importante Muito importante mesmo Porque hoje em dia nós estamos vendo as inversões de valores Não somente lá fora, por parte dos ímpios Mas, principalmente, dentro de nossas igrejas Pessoas que outrora combatia, pregava contra vários assuntos Hoje, essas mesmas pessoas se posicionam defendendo aquilo que elas sempre combateram Então, eu estou falando sobre princípios e valores Que são regidos pela palavra de Deus Como sexo é só dentro do casamento, do matrimônio É pregar sobre o adultério, contra o adultério, contra a fornicação, contra a prostituição, contra o homossexualismo E hoje nós vemos que muitos valores foram invertidos Pessoas que antigamente pregavam contra o homossexualismo, contra o lesbianismo Hoje são pessoas que defendem a causa Inclusive, criaram até igrejas chamadas de igrejas inclusivas Onde pode ir lá qualquer pessoa, tanto heterossexual, quanto lésbicas, homossexuais Lógico, irmãos, que em nossas igrejas, na minha igreja, na sua igreja Nós aceitamos todas as pessoas que elas venham nos visitar Mas o que nós não podemos aceitar É que essas pessoas, elas queiram fazer parte do mesmo rebanho que nós fazemos E continuar com as mesmas práticas E ainda nós ensinarmos para elas que essas práticas Não são consideradas como pecado, como uma transgressão aos olhos do Senhor Então, é sobre essas inversões de valores que eu me refiro E dentro dessa lição, nós vamos aprender bastante sobre esse assunto Sobre a sexualidade, sobre adultério, fornicação, homossexualismo Ideologia de gêneros e muito mais Aqui no primeiro tópico, diz que Deus criou apenas dois sexos Deus criou dois sexos através do primeiro casal, Adão Homem, macho, do sexo masculino E Eva, uma grande mulher do sexo feminino E através deste casal, como nós vemos em Atos capítulo 17, versículo 26 Que de um só, Deus fez todas essas pessoas através de Adão e Eva Então aqui, nós vemos que Deus criou apenas dois sexos Aqui, nós estamos falando sobre um casal Que é composto por um homem e por uma mulher E a definição de sexo pode ser encontrada no dicionário Roais Como a conformação física, orgânica, celular, particular Que permite distinguir o homem e a mulher Então, sexo é isso São as características que distinguem o homem da mulher Então, o homem, ele é composto pelo sexo masculino A mulher é composta pelo sexo feminino Então, olha só E além disso Deus deu a capacidade de reprodução E essa reprodução É através de um ato sexual Um relacionamento de um homem com uma mulher O ser humano é identificado por um Por seu sexo logo ao nascer E quando você vai ler Gênesis capítulo 4 O primeiro versículo Diz o seguinte E conheceu Adão, a Eva, sua mulher E ela concebeu e teve a Caim E disse, alcancei do Senhor um varã Ou seja, ela alcançou do Senhor uma criança Um homem E nós percebemos aqui que para a gestação A geração desta criança foi necessário que um ato sexual Quando a Bíblia diz E conheceu Adão, a Eva, sua mulher Não é que Eva era estranha para Adão E ele agora estava vendo ela E estava tendo um diálogo E conhecendo ela fisicamente e verbalmente Não E se conheceu Trata-se de um ato sexual entre o casal E desse ato sexual Eva engravidou E depois ela concebeu e deu a luz A um filho homem E chamou seu nome Caim Que no caso era o seu primogênito O seu filho mais velho No segundo subtópico diz Deus criou o sexo Os anjos Eles foram criados Asexuados Todos de uma só vez Você encontra isso No Salmos 33, 6 E em Lucas 20, 34 ao 36 Você também vai entender que Os anjos Eles são assexuados Os anjos Eles não têm sexo masculino Nem feminino Porque eles têm um corpo espiritual Desta forma Os anjos Eles não têm relação sexual E eles não se reproduzem como os seres humanos Esse é um privilégio que Deus deu à humanidade E também aos animais As aves, aos peixes Eles podem terem relações E produzir Até os insetos Eles têm relações Às vezes você contempla Muriçocas em atos sexuais Moscas em atos sexuais Então os animais Os insetos As aves, os peixes E o ser humano Eles têm esse privilégio A replicação da espécie Através do ato sexual Entre homem e mulher Só que os anjos Não foram criados Desta maneira Com sexo Com Para se reproduzirem Não Todos foram criados De uma única vez E eles não se reproduzem Até hoje Tem a mesma quantidade De quando foram criados Só que quando se trata Do ser humano Para ele se propagar Lógico que através Da junção sexual Como nós vimos em Gênesis 4 E através daquela relação De Adão e Eva Nasceu Caim Depois nasceu Abel Caim mata Abel E depois Eva dá luz A um filho Chamado Sete E quando você vai Para o capítulo De número 5 De Gênesis Você vai encontrar No versículo 2 Dizendo o seguinte Macho e fêmea Os criou E os abençoou E chamou seu nome Adão No dia em que Foram criados Então aqui nós vemos Que Deus criou O casal Macho e fêmea Homem e mulher Não foi Adão e Ivo Não Não foi Duas mulheres Não Foi Um casal E no O versículo 4 Diz isso E foram os dias de Adão Depois que gerou As sete Oitocentos anos E gerou Filhos e filhas Então Adão Ele deu continuidade A esse propósito De Deus De multiplicar-se E encher a terra E ele teve Filhos e filhas Não se sabe A quantidade de filhos Que Adão ele teve Porque a Bíblia Não registra Mas Depois da morte de Abel Eva deu a luz A um filho chamado Sete E Continuou A dar a luz A outros filhos E os seus filhos Também Continuaram A se multiplicar Pela face da terra Caim teve filhos Sete também Teve filhos Você vê aqui No versículo 7 Do capítulo 5 E viveu sete Depois que gerou Aênus Oitocentos e sete anos E gerou Filhos e filhas Então Todos iam Contribuindo Para o Crescimento Da espécie Para que ela Se propagasse Sobre toda a terra Os dois sexos Subtópico 3 Do primeiro tópico Ao criar o ser humano O Senhor Seis macho e fêmea Gênesis 1 26 27 Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 Versículo 2 Também Por conseguinte Há somente Dois sexos O masculino E o feminino Ainda que alguém Exteriormente Transmude-se Jamais Perderá a essência Do sexo Com Que nasceu O homossexualismo E outras práticas Igualmente Antibíblicas Jamais Conseguirão mudar O que Deus criou Quando aqui Fala que Por fora A sua parte Exterior Até pode mudar Se transformada Você pode ver Um exemplo Da Da Tami Não lembro O sobrenome dela Mas A Tami Que é A filha da Gret Ela fez Uma transformação Você olhando Para ela Você até pode Perceber Traços Feminino No seu rosto Mas Quando você Olha para o rosto Daquela mulher Para o corpo Dela Em primeira mão Você vai dizer Que é um homem Um homem Porque Você vai ver Bigode Grande Você vai ver Barbas Grande Como o homem Você vai perceber Que ela não tem Seios Ela Ela fez uma Cirurgia Plástica Ela retirou os seios Ela fez implante De pelo Sobre o seu peito E parece Até Eu não tenho Certeza Dessa informação Mas Me parece Até que Ela Fez uma cirurgia Para o implante De um órgão Masculino Para Mostrar Que ela É um homem Embora É Eu não tenho Certeza Sobre isso Mas Acho que eu já ouvi Alguém falar Sobre esse assunto Que ela também fez Um implante De um órgão Masculino Então perceba que Aparentemente Exteriormente É um homem Mas Quando nasceu Ela nasceu Mulher Quando a médica Pegou ela Eu tenho certeza Que falou para a mãe Nasceu Uma menina Você deu a luz A uma filha Eu já vi exemplos De pessoas Inclusive Um homem Um homem De sua idade De aproximadamente 60 60 e poucos anos Ele Fez a cirurgia Ele Ele era homem Ele tirou O seu sexo O seu órgão masculino Ele fez uma cirurgia De remoção E ele Ele se denominava Como Mulher E depois De algum tempo Muitos anos Depois Aquele homem Que se considerava Uma mulher Ele teve um encontro Com Cristo Ele aceitou A Jesus Como seu salvador E ele largou A vida De pecado E ele disse Que O fato De ele ter Optado Pela Que ela Cirurgia De remoção De remoção Do seu órgão Agora Seria uma consequência Que ele teria Que conviver Mas ele optou Por aceitar A Cristo Entregar A sua vida A Jesus E abandonar Aquela vida De pecado Então É isso que tem Que acontecer Na vida Daqueles Que se afastaram Do evangelho Ou aqueles Que nunca Foram Cristãos E que optaram Por uma cirurgia Remover os seios Remover o órgão Masculino E um dia Tiveram Encontro Com Cristo Agora Será uma consequência Conviver Com essas Restrições E ser Agora Como um Eunuco E viver Em prol do reino Abandonando A prática Homossexual No segundo Subtópico Nós vemos Objetivos Da sexualidade Humana O sexo Foi criado Por Deus Tendo em vista Três objetivos A procriação Da espécie Humana A união Conjugal E a glória Divina Como assim A glória Divina Através Do ato Sexual Entre um Casal Você também Pode glorificar A Deus Como Quando você É fiel Ao seu Cônjuge A sua Esposa Ou Ao seu Esposo Você ali Através Desse relacionamento Amoroso Através Desse Ato Sexual Que é Abençoado Pelo Criador Foi o próprio Criador Que criou O sexo E ele Deu permissão Quando Ele Ele diz O seguinte Em Gênesis No capítulo 1 No versículo 28 Deus disse E Deus Os Abençoou E Deus Lhes Disse Frutificai E multiplicai Vos E enchei A terra E sujeitai E dominais Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Dos céus E sobre todo Animal Que se move Sobre a terra Então aqui Deus deu Legalidade Ao homem A ter Relação Sexual Com a sua Mulher E multiplicar A espécie Através Desse ato Então veja Que foi Algo Abençoado Por Deus Para O casal Então O homem E a mulher Só é permitido Ter Essa Comunhão Essa Relação Íntima Após O matrimônio Então Perceba Que foi Algo Que o Próprio Deus Ele Ele fez Questão De criar E Dar Legalidade Ao ser Humano Então Quando você Quando você Casa Com A sua Noiva E Você Tem Da parte De Deus Essa legalidade Você Glorifica Ao Senhor Através Desse ato Também Então Primeiro A Procriação Da espécie Depois Vem A união Conjugal Que é O matrimônio A família A constituição Da família Agora Você Passa A ser um Casal Agora Você Vai Constituir Filhos E Através Desses Filhos Você Vai Ter A oportunidade De Instruí-lo De Doutriná-los Através Da Bíblia Sagrada Ensinando Seus Filhos A Viverem Uma Vida De Santidade E A Glorificar Ao Senhor Através Das Vossas Vidas Quando Nós Vemos Aqui Procriação Como Já Dissemos Só Existe Um Meio De A espécie Humana Propagás Através Da União Sexual Entre Um Homem E Uma Mulher Gênesis 4 1 Assim Casamentos Serão Consumados E Seres Humanos Continuarão A Nascer Até A Consumação Dos Séculos Isaías 65 20 Todavia Chegará O Momento Em Que A Humanidade Não Mais Necessitará Procriar Isso Quando Formos Arrebatados O Nosso Corpo Que Agora É Um Corpo Carnal Embora Como Nós Estamos Estudando O Nosso Corpo É Composto Por Três Partes É O Corpo Físico A Alma E O Espírito Mas Quando Formos Arrebatados Nós Herdaremos Um Corpo Glorificado Porque O Nosso Corpo Será Transformado E Não Necessitaremos Mais Desse Ato Sexual Porque Jesus Disse No Livro De Lucas 20 34 ao 36 Que Lá No Céu Não Se Casa Nem Se Dá Em Casamento Mas Seremos Semelhante Aos Anjos Tantos Que Forem Para O Céu Como Os Que Forem Para O Lago De Fogo Não Mais Propagarão A Espécie Estará Findada A Nossa Atividade Sexual Porque O Ser Humano Agora Não Será Mais O Versículo De Número 50 Os Salvos Teremos Um Corpo De Glória Seremos Semelhante Aos Anjos Aleluia Por isso Que Não Haverá Mais A Necessidade Do Sexo Nem Da Procriação Nem Da Multiplicação Seremos Seremos Semelhante Aos Anjos Teremos Um Corpo De Glória União Conjugal O Sexo Foi Criado Por Deus Para Ser Desfrutado No Contexto Da Vida Matrimonial O Sexo Quando Praticado Antes E Fora Do Casamento Afigura Se Como Ofensa E Pecado Perante O Criador No Casamento Porém Une O Casal E Perpetua Os Laços Entre O Homem E A Sua Esposa A Glória De Deus O Sexo Não É Uma Atividade Meramente Fisiológica Ou Recreativa Na Bíblia Há Um Livro Dedicado As Belezas Da Vida Conjugal Que No Caso É O Livro De Cantares Aliás A Igreja De Cristo É Apresentada Como A Noiva Do Cordeiro Pode Há Ver Algo Mais Glorioso Então Olha Só Dentro De Um Casamento Existe Existe Esse Ato Que É Abençoado Por Deus E Também Podemos Assim Dizer Que É Até Um É Algo Desestressante Que Tira O Estresse Que Deixa Você Calmo Relaxado E Feliz Então É Algo Prazeroso É Algo Extraordinário Que Deus Nos Presenteou E Desta Maneira Nós Desfrutemos Com Sabedoria E Com Temor Porque O Ato Sexual Entre Pessoas Que Não São Casadas Nós Vamos Ir Mais Adiante Aqui Que É Considerado Como Fornicação E A Fornicação É Considerada Um Pecado Uma Transgressão Já O Ato Sexual Entre Pessoas Casadas Mas Com Cônjugues Diferente Também É Considerado Adultério E Quando Nós Vamos Para O Livro De Êxodo No Capítulo De Número 20 O Versículo 14 Diz Não Adulterarás Porque O Adultério É Considerado Como Uma Transgressão Uma Prática Pecaminosa Você Peca Contra A Sua Esposa Você Peca Contra A Esposa Da Pessoa Que Você Está Adulterando Você Peca Contra O Marido Dessa Mulher E Principalmente Você Peca Contra Deus Então Você Transgride As Ordem De Deus Você Desrespeita O Seu Semelhante Que É Feito A Semelhança De Deus O Seu Próximo E Você Desrespeita Também Aquela Mulher Descobrindo A Sua Nudez Por isso Que É Considerado Uma Transgressão O Sexo É Abençoado Por Deus Entre Um Homem E Uma Mulher Dentro De Um Casamento Fora Do Casamento Não Tem A Benção De Deus No Entanto Faço Questão Aqui De Resaltar O Seguinte Quando Eu Era Jovem Em Um Um Culto De Juventude Realizado Em Um Colégio Ali Tinha Vários Grupos De Jovem De Toda Área Tinha Muitas Pessoas E O Pregador Certa Feita Ele Diz Que A Pessoa Que Casa Que Comete O Pecado Da Fornicação E Depois Casa Essa Pessoa Tem Um Casamento Amaldiçoado E Eu Discordo Completamente Por Que Eu Discordo Porque A Pessoa Que Caiu A Pessoa Que Fornicou E Ela Casa Depois Que Ela Casa Ela Está Limpa O Pecado Dela Foi Ela Ter Se Adiantado Que Ela Cometeu Uma Fornicação Mas Não Significa Que Após O Casamento Tudo Regularizado Essa Pessoa Terá Um Casamento Amaldiçoado Não Não Terá Um Casamento Abençoado A Partir Deste Momento Você Terá As Bençãos Do Senhor Sobre A Sua Vida Isso Também É Muito Importante Para Você Que É Jovem Que Pretende Casar Tome Muito Cuidado Não Vá Somente Pela Aparência Porque O Casamento É Algo Muito Sério Hoje Em Dia Por Aí Nós Estamos Vendo Pessoas Casando E Descasando Por Qualquer Motivo Conheço Um Jovem Pregador Que Cega Muito Mas Infelizmente Não Tem Credibilidade Porque Ele Casou A Primeira Vez E Por Incompatibilidade Ele Deixou A Esposa Arrumou Uma Nova Namorada Ele Com Essa Nova Namorada Ele Se Adiantou Engravidou Essa Jovem E Depois Largou A Jovem E Já Estava Dentro De Outro Relacionamento Então Perceba Que Essa Pessoa Ela Ainda Não Teve Um Encontro Verdadeiro Com Cristo Porque Como Uma Pessoa Que Se Diz Ser Um Pregador Um Conhecedor Da Palavra De Deus Casar Com Uma Deixa Por Incompatibilidade Casar Com Outra Engravida Deixa E Já Está Em Outro Relacionamento Então As Pessoas Não Estão Mais Levando A Série Só Que Eu Quero Dizer Para Você Que Olha Só O Que Está Escrito No No Último Livro Do Antigo Testamento Livro De Malaquias Malaquias O Capítulo 2 Versículo 16 Diz o Seguinte Porque o Senhor Deus De Israel Diz que Aborrece O repúdio E aquele Que encobre a Violência Com a Sua Veste Diz o Senhor Dos Exércitos Portanto Guardai-vos Em Vosso Espírito E Não Sejais Desleais Então O repúdio E também O adultério São Considerados Por Deus Como Uma Prática Pecaminosa E Deus Aborrece Tanto O repúdio Quanto O adultério Mas Vamos Mais adiante Porque aqui Fala sobre Distorções Da Sexualidade O sexo Quando praticado Antes Ou fora Do casamento Gera Iniquidades E Abominações Fornicação Adultério Homossexualismo Ideologias Nocivas A fornicação A fornicação É o relacionamento Sexual Antes do Casamento Você encontra Em 1 Timóteo Capítulo 1 O Versículo 10 Dizendo O seguinte Para os Fornicadores Para os Sodomitas Ou seja Os homossexuais E as Lésbicas Para os Roubadores De homens Para os Mentirosos Para os Pejuros E para os Que For o contrário A sã doutrina Conforme O evangelho Da glória De Deus Bem-aventurado Que Me foi Confiado Então Todas Essas Práticas Estão sendo Condenadas Não são Apenas Essas Se nós Fomos Ainda Para No livro De Efésios Capítulo 5 Versículo 3 Diz Mas A fornicação Em toda Impureza Ou avareza Nem ainda Se nomeia Entre vós Como convém A santos E o versículo 5 Diz Porque Bem sabês Isto Que nenhum Fornicador Ou Impuro Ou avarento Ou qual É idólatra Tem herança No reino de Cristo E de Deus Então Olha só Aqui Nós Vemos que Os fornicadores Eles não herdarão O reino Dos céus No entanto Meu irmão Minha querida irmã Se um dia Você Caiu Em fornicação Você se adiantou Mas depois Você casou Tudo direitinho Não se preocupe Jesus Já te perdoou Ele Não vai te condenar Porque você Caiu em fornicação Isso não é um incentivo Para aqueles Que estão namorando São noivos Cometerem A fornicação Bem pelo contrário Case-se Para depois ter Relacionamento Uma relação Com o seu esposo Ou com a sua esposa Mas Se já aconteceu E se você Já casou Você Já foi perdoada Dessa maldade Eu conheço casos De pessoas Que Na sua juventude Eles Se adiantaram Fornicaram E a jovem Engravidou E eles Até Tentaram Um aborto A jovem Até tomou O citotec Mas Não fez efeito Deus Não permitiu A criança Nasceu Eles Receberam a disciplina Chegou a público Eles receberam disciplina E Eles Casaram Depois E hoje Aquele jovem Ele é Pastor O seu filho Tem cerca de Quinze Dezesseis Dezessete Anos E é um casal Abençoado Então perceba Aqui Não foi pelo fato De eles terem Fornicado Que Deus iria Condenar Iria amaldiçoar No casamento No casamento Deles Não Irmãos Isso é algo Que qualquer Casal Está sujeito Por isso Que é bom Vigiar Evitar De estar Só Evitar De ter Namoros É Muito Avançados Namoros Exagerados Aonde Hoje em dia Você vê Que os namoros É Não é mais O jovem Sentado Aqui A jovem sentado Ao lado Não É o jovem Sentado E a jovem Crente Sentada No colo É o jovem Abraçando Ela por trás Ambos Se abraçando Com um abraço Tão apertado Que se você estiver De longe E olhar Você não percebe Que são duas pessoas Pensa que é uma Então isso é uma prática Mundana Esse tipo de namoro É para os ímpios Para os incrédulos Uma pessoa Que tem esse tipo De comportamento Dentro de um namoro Pode ter certeza absoluta Que não vai um ano E cai Conheço um jovem Que começou a namorar E com seis meses Ele caiu Então olha só Qual o tipo de namoro Que eles tinham Lógico que era um namoro Carnal Porque se tivesse Um namoro espiritual Eles não cairiam Em seis meses Por isso que Quando eu vejo Adolescentes Querendo namorar Eu não sou a favor Eu sou contra Eu não concordo Com um adolescente De treze anos Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete anos Está namorando E principalmente Com outro adolescente Da mesma idade Que não trabalha Porque o objetivo Ela não é crente Nós temos que sacrificar Ela Os nossos hormônios Não são crente Então O que é que vai acontecer? Com o passar do tempo A relação estreita Com isso Passa a ter Mais intimidade E com essa mais intimidade Aí vem agora Os avanços no namoro Mãos em partes Que não devem E com isso Vai fazendo com que O jovem e a jovem Eles fiquem sedentos E Deus criou O homem e a mulher Para terem Esse relacionamento Com isso Lógico que vai vir Os desejos E se você Dar lugar A carne Com esse namoro Exagerado Vai cair Não vai dois anos Você vai cair E aí agora Começou a namorar Com quatorze anos Com dois anos De namoro O namoro pegando fogo Eles caíram E aí agora Vai ter que casar Com dezesseis anos Com um jovem De dezesseis anos Dezessete anos Que às vezes Nem trabalha Às vezes Os pais Nem tem condições E Depois De algum tempo Ele percebe Que Não ama ela Ela percebe Que não ama ele E aí Vem as separações Vem agora Os divórcios Então por isso Que É preciso Vigilância Hoje Muitos casais Principalmente Os casais Jovens Estão se divorciando Por que? Porque Extrapolam No namoro Caem E Agora chegam Dentro de um casamento Precoce E agora Não estão preparados Não teve tempo Suficiente Para conhecer O jovem Ou a jovem Por isso Que é necessário O período Do namoro O período Do noivado Para você Conhecer a pessoa E quer saber De uma coisa Mesmo Quando você Passa Pelo período De um ano De namoro Um período De um ano Dois anos De noivado Você ainda Não vai conhecer Totalmente Aquela pessoa Você só vai Conhecer Não 100% Mas você vai conhecer Uns 70 80% Daquela pessoa Depois do casamento E aí muitas vezes Já é tarde Agora Casou É até que a morte Os separe Não é até que a raiva Não É até que a morte Os separe Muitas pessoas Serão condenadas Porque estão Abusando Da graça Casa com uma hoje Deixa Daqui a um ano Casa com outra E assim sucessivamente Conheço um casal Que se separaram Por questões De incompatibilidade Negocinho de brigas De discussões De bate-boca E aí Se separaram Ela está casada Ele está casado E a mulher Que casou com ele Agradecendo Dando testemunho Dizendo que era Um homem de Deus Que foi o casamento Abençoado Quando na verdade Ambos estão Em adultério Porque o que Casa com A dútera É É adúltero E o que Casa E a que casa Com o adúltero Também comete Adúltero Então Muitas pessoas Estão Dentro de relacionamentos Em relações Adúlteras E postando Nas redes sociais É Que ali Foi o casamento Que Deus Deu A mulher Que Deus Deu O homem Que Deus Deu Quando na realidade Estão em adultério Deus Deus Não separa Uma família Para constituir Outra Quem faz isso É o diabo É o diabo Que lança Discorda Desunião Traição Para que haja Separação Mas Deus Mas Deus Não vai destruir Um casamento Para um E outro Ah Mas eu casei Com ele Mas ele Não era o meu Negativo Isso também Não existe Ah Eu casei Com ela Mas ela Não era Minha Também Isso não Existe Ah E se ele Não for o meu E se ela Não for a minha Também não existe A partir do momento Que você escolheu E que vocês Estiveram Casado E tiveram Relações Ele É o seu E ela É a sua E acabou Agora É fazer como Conviver Em união Sempre contando Um com o outro Não existe Isso de Ah Eu sou cabeça Eu que mando Não É união Acordo Quando muitos Casamentos Desmoronam É porque Alguma coisa Está errado E se Ninguém cede Se é dois fios Positivos Quando topa Olha o papo Dois fios negativos Quando topa Olha o papo Alguém Tem que ceder Ah Mas ele está errado Faça a sua parte Para você conservar O seu casamento Ah Mas ela Ela sempre desconfia De mim E se é aquilo ou outro Procure Evitar Feche As brechas Ah Mas Irmão Você teve Você teve o período Do namoro Do noivado Para conhecer Se você Não conheceu O suficiente Se você se precipitou Agora você tem que Arcar com as consequências Tem pessoas Que nasceram Eulucos Outros Se fizeram Eulucos Então Por amor ao reino Você agora Tem que Perder Para ganhar Você tem que Manter O seu relacionamento Mas assim Eu vou viver Dentro de um De um casamento Onde eu estou Insatisfeito Onde eu estou Insatisfeita Procure Meditar na palavra Orar E pedir a Deus Para que mostre O que é que está errado E como corrigir Porque a separação Não é a melhor solução Isso eu garanto Entendeu? Então dentro dessa lição Nós vimos que Fornicação É um ato Onde duas pessoas Se relacionam Antes Do casamento Por exemplo José e Maria Os pais de Jesus Eles Estavam casados É como se eles Estivessem noivos Aqui Então olha só Mas eles já Estavam casados Só que O ato sexual Ainda não era Permitido Mas Ela já estava Prometida a ele Já tinha sido Feito um contrato E ambos Estavam casados Quando José Descobre Que Maria Está grávida Ele tenta Deixá-la Secretamente Porque ele sabia Que aquilo ali Era fruto De um Adutério Por quê? Porque ela já Estava Tipo Casada Ela já estava Prometida a ele Ambos Já estavam Casados Só faltava Chegar o dia Para eles Se juntarem E terem Aquele Relacionamento Sexual Para selar A união Então quando ele Vê aquilo ali Ele Viu que aquilo ali Foi fruto de Um adutério Por isso que ele Intentou deixá-la Secretamente Aí o anjo Aparece para ele E diz Olha não tema Receber Maria Porque o que ela Está esperando É obra do Espírito Santo E aí ele é Convencido E ele Aceita Maria Só que Se José e Maria Pelo fato De eles já Estarem ali Ah Nós já somos Casados Nós já Podemos Já tenho Direito Não Não tinha Por exemplo Tem pessoas Que vão casar Na igreja Mas primeiro Tem que vir Com o casamento Cívico Então vai lá Dá a entrada Casa no No civil Mas Já estão Casados Mas se forem Casar na igreja Que é A A celebração Religiosa Você ainda Não Pode Ter relação Com essa jovem E a jovem Não pode ter relação Com o Com o Homem Por quê? Porque Só depois Do ato Religioso Ah Mas eu já casei No civil Já tenho Direito Não Tem Entendeu? Então é Mais ou menos Dessa maneira O homossexualismo É o relacionamento Sexual De pessoas Do mesmo Sexo Também É considerado Um pecado Aos olhos De Deus Entre O homem Com outro Homem É pecado É uma abominação Mulher Com outra Mulher É pecado Também É lesbianismo É o homossexualismo É E o lesbianismo E o homem Com um animal Também é pecado Chamado de Zofilia Quando o homem Tem ato sexual Com animais É Há tempos Atrás Pescadores Eles Foram presos Porque eles Estavam tendo Atos sexuais Com aqueles peixes Chamados de Arraia Que dizem que ela Tem o órgão Semelhante O órgão feminino De uma mulher Então eles Estavam tendo Relações sexuais Com arraia Outros Têm relações Com porcos Com Éguas Mulheres Tem relações Com cavalo E vice-versa Todos esses atos São considerados Aos olhos de Deus Como um pecado Uma transgressão O ato sexual Tem que ser feito Entre Homem E mulher E os animais Com os animais Não homem com animal Nem homem com homem Nem mulher com mulher Nem o homem casado Com a mulher De outra pessoa Nem com pessoas solteiras Então Procure Sempre viver De acordo Com a palavra de Deus Outra coisa A ideologia De gênero O que é a ideologia De gênero Ideologia de gênero É você Mãe E você Pai Vocês terem Um filho E vocês Não ensinar A eles A se comportar Como um homem Se for Nascer um menino Com um órgão Masculino E uma menina Com um órgão Feminino É você não ensinar É você deixar Eles crescer E Quando eles Crescerem Eles vão Decidir O que eles Querem ser Ah Se um menino Cresce E decidir ser mulher Então Vai ser mulher Se a menina Crescer Decidir ser homem Vai ser homem É isso Que eles querem Impor A sociedade É isso Que eles querem Impor As nossas Crianças Mas Segundo a Bíblia E a lei De Deus Que está Acima das Leis Dos homens Nós Temos que educar Os nossos filhos Ensinando De acordo Com a Bíblia O menino É menino Desde o ventre Da mãe Deus já escolhe Como menino Ou como menina Deus quando olha Para Jeremias Ele diz que Desde o ventre Da sua mãe Ele já tinha Escolhido Jeremias E tinha dado As nações Como profeta Então Não existe Isso de Ah Depois que ela Crescer Que vai decidir Não É errado Você tem Como pai Como mãe Que você tem Que instruir Dizer Meu filho Você é homem Minha filha Você é mulher Homem Age desta maneira Homem Quando cresce Namora Noiva E casa-se Com a mulher Para constituir Uma família A ideologia De gênero É algo Satânico Algo diabólico Que veio Para destruir As famílias E para Transformar A sociedade Em uma Segunda Sodoma E Gomorra E é bem verdade Que quando nós Olhamos hoje Para a sociedade Nós percebemos Que já se transformou Em uma segunda Sodoma E Gomorra Mas assim como Ló Era considerado Um justo Naquela cidade Pecaminosa Nós A igreja do senhor Somos uma espécie De Ló Nessa segunda Sodoma E Gomorra Aonde nós Clamamos Para que o senhor Ele traga A sua providência Que é o arrebatamento Do seu povo Mas enquanto Estivermos aqui Que venhamos Nos comportarmos Como sal da terra E luz do mundo Como agentes Influenciadores E que não venhamos Sermos Influenciados Por Sodoma E Gomorra Para vivermos Uma vida Pecaminosa Seguindo os mesmos Pecados Dessas pessoas Que desonram O senhor Que desobedecem As suas ordens E que fazem Pena Nós também condenamos Nós somos chamados De protestantes Porque nós Protestamos Contra o pecado Contra a injustiça Contra a impureza Por isso que Deus Assim o senhor permitir Deus abençoe Contra a impureza E que Deus abençoe E que Deus abençoe E que Deus abençoe